Infelizmente, os bandidos, facção criminosa que trouxe tranquilidade para o Rio Grande do Norte durante duas semanas, cumpriu com a palavra e com toda a pompa e circunstância com quem tem direito. Nem no São João eu ouvi tanto espocar de fogos de artifício como aconteceu na noite de ontem. E me parece que nos quatro cantos da cidade. Evidentemente que eu não estou aqui para enaltecer a ação dos foras da lei. Estou aqui ainda para deplorar a falta de força do Estado para garantir a paz, para garantir, oferecer ao cidadão que ele possa exercer os seus direitos fundamentais. Nós tivemos duas semanas de pânico, de pavor, que não pode ficar como sendo algo normal. Porém, hoje nós temos de olhar, em vez de olhar para o passado, olhar para o futuro. E o problema não terminou. Ao governo compete encontrar meios para que esta normalidade que nós estamos vivendo hoje se complete e se exerça daqui para frente. É preciso que o Estado, o governo, as lideranças sociais compreendam que nós vivemos um momento muito perigoso e que os prejuízos agora que começam a ser somados.